Fala galera, beleza? Hoje o nosso vídeo é sobre o Mega Drive. É o Mega Drive 3, eu vou mostrar pra vocês aqui. E lá atrás tem o Mega Drive Play. Vocês sabiam que foi lançado também o Mega Drive em forma de portátil? Hoje vocês vão mostrar pra vocês bem rapidinho, porque o vídeo 1 sobre o Atari, o vídeo 2 sobre o Master System, durou 15 minutos. Olha quem tá aqui comigo hoje, participação especial. E hoje eu vou procurar fazer um vídeo bem curto, bem rápido, só pra mostrar mesmo o Mega Drive, que é o Mega Drive 3 que eu tenho, não é o 1 e nem o 2, que é aquele clássico que saiu, né? Vocês estão vendo agora nesse momento aí na foto. Eu vou mostrar pra vocês aqui então o Mega Drive 3 e um pouquinho das curiosidades sobre ele. Tá aqui galera, esse é o Mega Drive 3 da Tectoy. Ele veio com o jogo, vamos ligar ele aqui, ele veio com o jogo na memória do... Show do bilhão! Show do bilhão! Do Silvio Santos, gente. O controle clássico do Mega, né? Esse é o controle mesmo, não tem como. Vamos aumentar aqui. Aí começou, ó. Minha televisãozinha de tubo, né? Que eu recomendo pra todo mundo que quer jogar videogame dessa época. Vamos apertar aqui pra começar logo. Vamos conhecer agora o nosso participante. Aí aqui você vinha, colocava seu nome aí. Olha lá, aí vem a pergunta. Mega Drive 3 com show do milhão na memória, galera. Qual é a resposta certa? Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Ah, essa aqui eu sei. Porto Alegre. Está certo disso? Estou, Silvio Santos. Certa a resposta. Mas oi! Mas oi! Eu pulei pra 2 mil reais. Vamos pra... Vamos mostrar outros jogos. Chega, Silvio Santos. Aí você aperta aqui, desligou. Esse cartucho aqui, que não tem nada nele escrito, é um jogo cartucho clássico, porque ele tem 10 jogos nele, gente. Aí, galera. Super Hang-On, tem o Golden Axe, Colons, Sonic, Street of Rage, quem se lembra? The Ravens of Shinob, é o Shinobi, né? California Games, que é o jogo de verão, Sega Soccer, vamos escolher um aí, Super Monaco GP, e o Flick. Vou colocar o Golden Axe. Pô, galera. Esse aqui é um clássico, hein? Um ou dois players. Aí você escolhe aqui o jogador. Sempre gostei de jogar com o baixinho. Nunca com o Pona. Quem lembra desse jogo, gente? Clássico, né? Tô jogando com uma mão só, hein? Vamos pra outro? Vamos ver outro? Pô, galera. Outro clássico. Não vou ficar mostrando o jogo todo, gente, porque vou tentar passar bem rápido pra não ficar tão longo como os últimos jogos que teve, beleza? Vamos pro próximo. Esse meu favorito do Mega Drive era esse, o Golden Axe e o Street Shop Hedge. Vamos pro próximo. Chega de Sonic. Quem se lembra dessa música? Esse aqui eu jogo com a minha filha, gente. Você pode escolher, né? A gente tem dois controles aqui. Essa entradinha parecia um filme, né? Naquela época, meu. Os jogos de hoje já é um filme, né? Mas naquela época tem uma entrada dessa. Gente, sabor. Cheiro da infância, né? Vou apertar o Start logo aqui. Vocês querem curtir essa entrada. Streets of Rage. Olha isso, gente. Naquela época pra gente que era molecada aí, né? Isso aqui era o melhor gráfico que tinha. Vamos lá. Street of Rage. Axel Oblase. Axel Oblase. OU. Já chamei a polícia. Quando você aperta o botão errado, gente, essa polícia vem, ó. Se você apertar errado o botão, chama a polícia. Vamos para o próximo? E esse aqui, galera. Outra entrada também. Apaguei a luz aqui para poder dar um foco melhor. Esse era show de bola, hein? Essa entrada também. Na minha época, a gente não falava The Revenge of Shinobi. Ah, Shinobi acabou. Outro jogão, né, gente? Clássico do Mega Drive. Eu ia falar Master System já. O Mega Drive. Eu estou passando rapidinho para você, gente. Aqui é para não ficar tão longo o vídeo como ficou do Atari e do Master, tá? E esse aqui. Eu gostava do Master System, o jogo de verão. O do Mega Drive eu jogava na casa do Gulley. Gulley deve estar assistindo os vídeos aí. Ele sempre assiste. Sempre comenta, né, Gulley? Jogava na casa dele, da Tati. Eu tinha o Master System. Não tinha o Mega ainda e a gente jogava lá na casa dele. Então, o que tinha de skate, tinha de bicicleta. Eita, estou ruim. E é isso aí. Jogos de verão. Bicicleta, surf. Vamos para o próximo. Cega Soccer, galera. Olha a precariedade do... Onde eu vou aqui? Brasil. Assim que escolhi o time, ó. Aí, se tinha o goleiro. Carlos ou Vitor? Quem que você quer, gente? Vamos escalar os caras aí. Olha os zagueiros. O meio de campo ainda tem uns nomes aí, ó. Zucca, né? Pode ser um brasileiro. Zucca? Lá fora o pessoal fala Zucca é brasileiro. Cerezo. Cerezo, é... Carras. Ó, o grande. Será que é o Casagrande? Que eles estão querendo dizer ali? Sei lá. Aí, está aí o grupo. Selecionado todos os grupos. Grupo da Copa. Vamos lá. Brasil e Escócia. E é isso aí, ó. O jogo era desse jeito, ó. Está vendo? Era por cima. Era igual o Futebol 2 do Master System. E era esse aqui. Era conhecido como o Futebol do Mega. Né? Eu jogava muito na casa do Gulli. Hahaha. Está vendo a hora que eu ia fazer o gol, meu? O Gulli pegou. Vamos para o próximo. Welcome. Grand Prix. Super mono com o GP, galera. Esse era muito mais da hora que o do Master, né? Cadê o acelerador? Aê. Naquela época a gente falava que o era Senna, o outro era o Manse, o outro era o Piquet. Aê. Super mono com o GP. Vamos para o próximo. Sega. Ranguion. Quem se lembra do Ranguion? Legal demais, né, gente? Clássico também do Mega. Flick. Flick é um jogo clássico do Mega Drive também. Jogo simples, né? Bem infantil na época. Um jogo mais legazinhos que tem que ir pegando os pintinhos ali. Eu só não estou pulando aqui. Colocar dentro da casinha. E esse aqui, galera? Altered Beast. Esse jogo é clássico. Clássico mesmo. Vamos colocar aqui para relembrar a entrada dele. Essa música, né, galera? É isso aí, gente. Do Mega Drive, mostrei esses aqui para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês o Mega Drive portátil. É, galera. Pouco sabem, mas depois do Mega Drive 3, lançaram essa caixinha aqui, ó. Olha o meu como é que está. É o Mega Drive portátil, ó. Mega Drive Play. Ele vinha com 20 jogos na memória. Está vendo? Ah, gente, aqui atrás tem outros jogos aqui que eu não mostrei, ó. Bulls vs Lakers. NBA Playoffs. Super Volley. Que também é um jogo clássico do Mega. World Cup 92. Não sei quando teve Copa no Mundo de 92. Teve em 90 e 94, né? Super Liga. Tênis. Está vendo? Tem esse aqui também, ó. Eu mostrei bem rapidinho os jogos para vocês, gente. Porque é mais para relembrar mesmo o Mega Drive, né? O do controle e tal. Isso aqui, gente, vinha na... Tem até espuminha. Vinha aqui na capinha, ó. Está vendo? Vinha aqui na capinha. Deixa eu ligar para vocês verem aqui. Aí, galera. Esse aqui são jogos que vem na memória. Alex Kidd. Está vendo? É... Alex Torn. Tornado de bichos que acabaram de ver aí no Mega mesmo, né? É o jogo aqui. Acho que está abaixo o volume. Aqui tem o... Vou mostrar para vocês. Se coloca o fone de ouvido, ó. Está vendo? Aqui é o Liga e Desliga. Aqui atrás tem a bateria interna dele. É da Tectoy. Está vendo? Originalzão mesmo. E para carregar essa bateria tem um carregadorzinho. Já vem aqui o carregador. Tem um fio também de áudio e vídeo. Você pode ligar na televisão para jogar na televisão. Aí fica isso aqui como se fosse o controle. E a caixinha dele, o manual, né? É... Columns. Iron Flash. Crackdown. Esse aqui são jogos que tem... Que vem na memória dele. Está vendo? Aí você coloca para o lado, ó. Ela é SWAT. Flick. Acabei de colocar o Flick para vocês verem aí. Golden Axe. Olha os jogos que vem. Esse aqui são jogos que vem na memória. Está vendo? Sonic. Sonic Spingles. Aí, ó. Para ver que tem a página aqui 2 de 3. Quando você vai para a página 3. Está vendo que está escrito aqui cartão de memória? Olha, apertei o Start para carregar os jogos que estão salvos aqui, gente. Eu tenho uma entrada para o cartão de memória aqui. Onde você pode baixar os jogos na internet, no computador. E depois passar para cá, lá. Olha os jogos que eu baixei. Eu escolhi os jogos, ó. Super Mono com GP. Super Offerhood. Super Volley. Ultimate. Mortal Kombat 3. Urban Strike. World Heroes. After Banner. Aladdin. Agora ficou 11 páginas. Está vendo? Alien 3. Ayrton Senna. Barcelona. Está vendo? California Games. Skates of Illusion. Comics Zone. Meus jogos preferidos. Coloquei tudo aqui, ó. Fantasia. FIFA Soccer. Golden Axe 2 e 3. Jurassic Lost. Jurassic Park. Olha lá. Moonwalker. Mickey Mania. Os Mortal Kombat. Coloquei todos. Está vendo? Pitfall. Ultram. Road Rash. Tudo jogos clássicos. O Master System. Sonic 1, 2 e 3. Sonic 3D. Super Street Fighter 2 Turbo. Street of Rage 1, 2 e 3. Turma da Mônica. Tom e Jerry. Esse aqui da San Diego. Os dois da San Diego. American Gladiators. Asterix. Coloquei eles também. Diana Jones. Show do Milhão 1 e 2. Que o 2 é um outro show do milhão que fizeram depois desse. Que vocês viram agora aí na memória do Mega 3. Collins. Pato Donald. Fórmula 1. Flintstones. Forgotten Worlds. Elimings 2. Eu tenho um do Master que eu adoro. O Bomberman. Os Mickey e tudo aqui. Está vendo? Os Mortal Kombat também. NBA Live 98. Phantasy Star. Prince of Persia. Pinóquio. Rambo 3. Space Invaders. Esse aqui são jogos que eu salvei aqui, gente. Se vocês quiserem mais jogos. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aí você vem aqui, por exemplo. Vai. Quero jogar o jogo do Sonic. Sonic 2. Aí você vem aqui. Está vendo? Sonic 2. E seleciona. É o Mega Drive portátil. Está vendo? Você pode colocar o fonezinho de ouvido aqui. Poucas pessoas sabem que isso aqui existia, gente. Olha aí. Então, joga seu Mega Drive aqui. Legal, né? Pouca pessoa sabe, gente. Mega Drive portátil. Mega Drive 3. Foi só para mostrar para vocês um pouco aí do... Do que existe. E o que você pode matar a saudade na época sua de infância. E hoje, depois de adulto. Quem quiser adquirir um... Desse. Ou um Mega Drive 3, que eu mostrei para vocês. Tem aí na internet. Vocês podem procurar em vários sites. Tem aí, eu vou até dizer o nome aqui, o Mercado Livre. Tem bastante gente que vende aí. Eu sempre recomendo aí o RGVP. Que é o Retro Gamers Vale do Paraíba. É um grupo que tem aqui em São José dos Campos. Onde faz encontros mensais. E consegue um game desse. Ou um Mega Drive. O Master System. Um Atari. Super Nintendo. Cartuchos. É... Joysticks, né? Tudo por preço justo. E preço de colecionador mesmo. Tem muita gente na internet aí que gosta de meter a faca, né gente? Então vamos prestar atenção. Você quer ter um item desse. Quer ter um item raro. Mas vamos pagar um preço justo. Não é verdade? Então galera. Fica aqui. Deixa aí o seu like. Se você gostou desse vídeo. Se você quiser, depois dá uma olhadinha aí também. Na playlist de games. Você vai achar aí o vídeo sobre o Atari. Sobre o Master System. Hoje esse sobre o Mega Drive. E os próximos aí que eu vou fazer sobre o Super Nintendo. Tá bom? Então e outros games também que eu possuo aqui. Que vocês viram aí. Eu vou apresentando meus 14 videogames. Galera. Fiz esse vídeo só para vocês relembrarem. O bom tempo de criança. O bom tempo que você jogava seu Mega Drive. Deixe seu like aí. Um abraço. Se inscreve. E até a próxima. Falou gente! Tchau, gente! Tchau, gente!